E neve não combina Mais uma coisa que combinou muito foi essa música clássica Vou até aumentar o som da rádio Você chegou Mas também não é pra tanto Eu jogo com a transmissão manual Se a música ficar alto e tudo mais Eu não ouço o câmbio E eu não vou jogar olhando pro conteiro Então eu tenho que ouvir o carro Sem ter que olhar pra lá É... mas deixa eu tirar o mapa aqui A corrida mais próxima Deixa eu ver esse cross-country Esse cross-country vai me levar muito longe Mas vamo lá Em 400 metros, curva à direita Curva à direita É... Uma auto-estrada 60 milhos por hora Eu saí 240 quilômetros É... Em 400 metros, curva à esquerda Curva à esquerda Olha que paisagem linda, bicho Deixa eu ver Pensa de Deus Caprichar aí Estamos no Drift Aca mais tem feito uns pontinhos Certo de 400 metros, curva à direita Curva à direita Curva à direita Você chegou ao destino Você cheguei ao destino Opa Gosto de carro novo De graça então Um Fusquita Uma Dodge Ram 2500 Um Land Rover Sport Eu vou Land Rover Sim, deve aguentar bem as condições Não, vou entrar no carro não Vou correr do lado de fora Empurrando Épico Vamos ver se é épico A dança combina certinho com a música Eu tenho louco no roubozinho na música clássica Porta mal não cabe muita coisa não Assim né Se eu for para o próximo nível Eu acho que eu já estou no máximo Na dificuldade do jogo Tá dizendo que eu estou ganhando com facilidade Aí começa a perder Não reclamo de repetir a corrida 750 vezes Olha A bicha é violenta mesmo Na aceleração Aí é cross counter Eu botei no difícil Cross counter é outra coisa que eu não manjo Quem assistiu os vídeos do Fosso Horizon 2 Tá ligado nisso Acho que essa música clássica aí Ajuda na concentração Eita Que é isso rapaz Vai do bem Vamos lá Vamos lá garoto Não entrava na minha frente não Vem com esse alto Ah sim Vem Mas não é bavinho Travar no meu fretão Então vamos Falta na força Reduz Ah entrou na pista aqui Tá na minha área Olha que coisa linda O cara correndo cross counter com essa música Melhor coisa que colocaram no jogo Eu estou respirando Eu estou respirando após a hora de primeira com o padre o poder da lei de rua correndo no seu país nada como uma corrida em alta velocidade de água não é o pilotagem meu chá pra gente trocar essa roda que roto sério que os carros entre o nível 2 é uma coisa que vai demorar devoluir porque eu não gosto bem que aqui tá melhor do que no 2 o 2 era loucura demais ou é um carro carro a dançadinha mas só não fica bom essa roletinha e pela minha experiência em qualquer competição de cross-country tem um tanto de atrito falhas mecânicas perigos no terreno pilotos que não andam rápido o suficiente mas você não você passou para a segunda rodada e aí a terceira vai demorar de me ver o que é isso é uma casa de 200 mil eu não vou comprar 200 mil o que é que isso aqui vai me dar é onde é que eu tô vamos aqui para ver essa corrida de rua ou até essa região vai para rodar né é e 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 em 400 metros curva fechada a direita e edimburgo a troca está rodinha tá horrível de massa e aí vai ser aquela um né vai ser subar e land rover o jogo o máximo é uma clarecendo aí para tirar de tempo o câmbio dela é bom você passa de marcha e nem sempre olha não dá nem uma redução zinho se aquele câmbio de dupla embreagem e aí vai no freio desse jeito na minha frente não entra no fundo é com vontade vai é silvão misturado um carro esportivo o problema aqui que ele pode ser um s br ele vai continuar sendo muito mais pesado que os outros e aí tem batido horrível a sair ganhando de alguma maneira de sair muito peso para frear Mas é uma coisa horrível de assistir, quero bater em descido, nem eu curto. Portanto é vencer né, não, não, só foi falar que portanto era vencer o Fiat uma passa do lado, é aquela coisa né, 2 toneladas e lá vai plasca, tem uns carrinhos desse tamanho, é o tijolo mesmo, mais cuidado aqui na hora do freio, ô velho, por que você faz isso, se eu andar devagar, corre, sai comigo, sai, não vem fechar não, sai, sai, ah não velho, joga pra cima de mim não. Esses caras ficam me batendo sem pudor nenhum. E aí 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 não fui iniciar isso aqui e dar uma olhadinha numa coisa isso aqui pra cross country é uma beleza mas... depois do pro só tem o invicto é... não é até explicado porque tá perdendo e se tivesse todo mundo de SUV também era outra coisa agora essa viagem de botar esse carro pequeno esporte misturado com SUV é um pouco loucura sai daqui! vai sair porra esses caras também opa foi longe aí meu filho foi longe aí foi longe é outra vez que eu vou tentar seguir com esse carro os outros horizons pelo menos que eu joguei tem algumas categorias né isso aqui é um negócio bem misturado a árvore tá correndo só com SUV aí faria mais sentido e aí e aí e aí claro... que tem que ter um carro bem mermel é culpa que eu vou atrapalhar é um F-Type Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. lugar aqui um terciventes mas a gente tá na neve não vou insistir no erro de ficar no carro tração traseira e 70 exibições hoje esse jogo vai demorar um pouquinho de ser gerado preparar com os 200 vídeos de meia hora é pra isso bicho escorrega que é beleza curva à direita curva à esquerda em 200 metros curva à esquerda eu pensei que quebrai esse negócio pensei errado não era isso que eu queria aceitar não vamos lá agora a gente tá com caldo de neve pequeno e poderoso a 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